Estudar por conta própria não é uma tarefa simples. A prática pode dar certo quando bem organizada, por meio de resumos e controle de tempo. Mas é possível encontrar métodos de estudo diferentes. Quer saber quais? Veja na terceira reportagem da série Ligados no Enem. Ligados no Enem. Oferecimento Uninassal. O aprendizado não para. Sofia é estudante de nutrição da UFAO. Passou de primeira no Enem 2018 e ainda ficou em segundo lugar. Para conquistar este objetivo, ela diz que disciplina e organização foram essenciais para estabelecer a rotina de estudos. Se eu não tivesse mantido isso de todos os dias estudar, nem que seja só um pouquinho, com certeza eu não teria tido o resultado que eu tive. E também assim, a questão de sempre buscar formas de me motivar a estudar, porque não é algo fácil. Muitos dias a gente está cansado, tem outras coisas que são mais interessantes, vamos dizer assim, para fazer. E acaba se deixando levar. Mas eu não permiti que isso acontecesse. Eu realmente foquei, eu pensei nos meus objetivos, por que eu estava fazendo aquilo. E por que vale a pena abrir mão de coisas para poder estudar. Então assim, não tenho nenhum arrependimento e valeu muito a pena. Segundo este professor, nessa reta final, os estudantes precisam focar na resolução das dúvidas e apenas revisar os conteúdos que dominam. Para isso, ferramentas como webaulas, por exemplo, podem ajudar muito. O importante é que ele consiga resgatar, sobretudo, os componentes curriculares que nós sabemos que todos os anos caem na prova do Enem. Então ele faz esse auto-reconhecimento e conhecimento de si, comparando-se aos conteúdos que ele precisa assimilar e a partir disso traça a estratégia para esses menos de 30 dias. A Sofia sempre usou a internet para estudar, principalmente para tirar dúvidas, mas nunca abandonou os livros. Ela também dá algumas dicas para quem ainda está se preparando para a prova. Primeiro, para a pessoa manter a calma. Eu sei que não é algo fácil, mas realmente é crucial, principalmente no momento que você vai estar lá fazendo a sua prova, você não ficar desesperado. Porque cada um tem consciência do tanto que estudou ao longo do tempo e é isso que vai contar. Esse último mês é só para você manter a rotina e não aumentar, sabe? Não precisa se desesperar no fim e querer fazer o triplo do que fazia anteriormente. Eu acredito que manter a calma e confiar naquilo que você vem aprendendo na sua bagagem é crucial. Ligados no Enem. Oferecimento Uninassal. O aprendizado não para. Depois de enfrentar o Flamengo no Maracanã, o adversário do CSA hoje é o Corinthians, às 9h30 da noite, aqui no Rei Pelé. O Rafa tem favorito para essa partida de logo mais? Boa noite para você e para o Emerson. Boa noite, Italino e boa noite, pessoal de casa que está acompanhando o Jornal do Estado. Pois é, Italino e hoje tem um jogaço de bola, CSA e Corinthians. Daqui a pouco, 9h30 da noite, no estádio Rei Pelé. E essa pergunta eu passo para o Emerson. Emerson, tem favorito, CSA ou Corinthians? Tem algum favoritismo? Olha, boa noite, Rafa e Italino, nosso amigo de casa. Não tem favorito para esse jogo, mas o CSA tem algumas vantagens competitivas com relação ao Corinthians. Isso porque o time de São Paulo está seis partidas sem vencer dentro da competição e em casa o CSA tem se mostrado muito forte. Nas últimas seis partidas não perdeu nenhum e ganhou quatro jogos. Então o CSA precisa, sobretudo, fazer o vale humano de campo para vencer mais uma. Emerson, a torcida do Corinthians já lotou a carga máxima ali destinada ao setor do visitante, mas a presença do público do CSA, como já é de costume, também deve ser muito grande. Sem dúvida. O estádio deverá estar lotado. A grande maioria esmagadora da torcida do CSA, que é importante. A torcida do CSA vem sendo o 12º jogador nesses últimos jogos, principalmente nessa parte final do segundo tempo, quando o CSA precisa de um algo a mais e o gás a mais vem do torcedor. E é importante que ele compareça hoje mais uma vez. Agora falando das peças do time, você acha que o Agel vai precisar mexer em algum ponto ali do time? Olha, diferente de outros jogos, o Agel para o jogo de hoje tem peças sobrando, tem uma dor de cabeça boa. O treinador azulino tem repertório no que se refere à disponibilidade de jogadores para diversas funções e ele precisa encontrar uma maneira do CSA jogar que possa, de repente, surpreender o adversário. O CSA fez um grande jogo contra o Flamengo, então é repetir mais ou menos o que aconteceu ali, viu, Rafa? Naturalmente não vai poder contar com o Naldo de primeira, porque está entregue ao departamento médico. Nos demais setores tem um retorno importante do Bustamante, que é um jogador muito mais agudo do que o Varley e, de repente, pode começar o jogo, o CSA ganharia ali em velocidade e penetração ali pelo lado esquerdo do campo. De repente, essa poderia ser a única modificação no time. Show de bola, Emerson Júnior. Quero saber o seu placar para a gente ir-se embora para o estádio Repelec. Daqui a pouco começa. 2x1 o CSA hoje. 2x1 para o CSA? Estou apostando no 1x0. 1x0 é resultado muito bom. Boa noite, Thaline. E amanhã a gente volta para saber se eu ou se o Emerson a gente acertou esse placar. Boa noite. Obrigada, meninos. O Jornal do Estado fica por aqui. Se você quiser rever as reportagens exibidas hoje e também ter acesso a outras informações, vai lá no OP9, que é o nosso portal. Eu te desejo uma excelente noite de quarta-feira e te espero amanhã no mesmo horário, às 7h20 da noite. Vamos juntos, eu e você. Tchauzinho, até amanhã.